Pronto? Se os rumores são verdadeiros, ele estará aqui em um minuto. Ou eles dizem que o trem está vazio. Sem motorista. Sem condutor. Sem passageiros. Sem volta. Nós temos que ir para a praia ano que vem. Sim, nós temos que ter um trabalho. A segunda vacação começa. Boa tarde, slackers. O que você está fazendo? O que você importa? Eu não. Me diga de qualquer coisa. Estamos esperando o trem. Esperando o trem. Por que olhar para você sempre me irrita? Eu não sei. Talvez seja destino. Destino. Neste caso, vamos ser amigos. Não quero cooperar com destino. Quando você cooperou com qualquer coisa? Cíper? Eu sei. Amanhã. Olha! Olha! Valeu, Kino Heart Sorafan. Obrigado aí, Thiago. A donation, meu caro. Vamos junto. Olha lá. Olha o trem fantasma lá. Olha esse trem fantasma. Que coisa bonita, velho. Não sei nem como esse chapéu passou no túnel. É verdade mesmo. E não tem ninguém a bordo. O que está a pegada? Tem que ter uma pegada, né? O que é que está pegando? Então é real? Vamos para a estação. Vai pegar o trem fantasma lá na estação. Olha lá. Olha o trenzinho chururu da Xuxa aí. Olha lá. Vamos entrar. O que? Você vai se machucar. O trem vai chegar. Fodeu. É o trem para a Disney. Ai, meu Deus do céu. Como é a galera chegando aí? Chegam uns carinhas meio aleatórios, tá ligado? Vamos lá. O trem veio da praia. Não tinha motorista, certo? Vamos lá. Certo? Só a gente viu isso. Só a gente viu essas bagaças. Todas essas doideiras. Por que será? Será uma falha na Matrix? Na mosca. Na mosca, velho. Vamos lá e trabalhar no papel. Os rumores foram bogus. O fim. Ainda podemos fazer parecer bom se escrevamos sobre todos os trabalhos que fizemos. Mas e o último mistério? O sétimo mistério? Eu faço. Vamos lá, Pence. Qualquer. Roxane. É naquela mansão mal-assombrada. Mas poderia ser, né? Seria uma boa referência. Não seria? Porra, Disney. Poderia ter feito isso. Volta para 2004, 2005 e faz isso aí, mano. Enfim. Vamos desgade. É, filho. Tá puto? Desista. Isso não são mistérios. Se você está ainda convencido, vá para aquela mansão sozinho. Então vai a merda você ver. Vou desgade ainda. O bruxo. Vou pegar o Sgade aqui. Dar um grind na parada. Opa. Estou tão errado. Ó. Tony Hawks. Prosora Skater, mano. Aqui, ó. O bicho é louco, mano. Chegamos. Entradinha secreta. E vamos para a mansão. Se eu conseguir enxergar alguma coisa, né? Pelo menos o OBS ajuda nessas horas, porque eu estou vendo pelo OBS. Eu estou literalmente vendo pelo OBS agora, porque senão eu não ia ver nada. Porque está tudo escuro aqui. Chegamos. E a mansão está somente. Ou... Desculpa por essa pequena falha aí, galera. Hoje, o OBS decidiu me trollar pra caralho e ficou sem som, mas... Enfim. Nada de mais. Já voltou. Não quer saber a verdade? Sobre quem você realmente é? Ninguém me conhece melhor do que eu. Claro. Mas... Eu não entendo o que está acontecendo recentemente. Você conhece esses três, não é? Você conhece esses três, não é? Sim. Sora, Donald e Goofy. Eles são dos sonhos. Um ano passado. Algumas coisas aconteceu. E eu tive que tirar as lembranças que se juntaram em coração do Sora. Mas agora... Eu coloco eles todos de volta exatamente como eles eram. Um ano passado. Isso me levou muito tempo. Mas em brevemente... Sora vai ser sua própria própria própria. O processo foi afetando você também, Roxas. Você quer dizer... Os sonhos? Sim. Você e Sora estão se conectados. E... Para que o Sora se tornasse completamente toda novamente... Ele precisa de você. Eu? Por que? Você mantém a parte do que ele é. Ele precisa de você, Roxas. Naminé? 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 Quem é você? Eu sou uma doutora. Com o poder sobre as lembranças de Sora e as pessoas em torno dele. Uma doutora? É o que Diz me chamou. Mas... Eu não sei por que eu tenho esse poder. Eu só faço. Eu nem sei se tem um jeito certo para eu usar ele. Hm. Eu não posso te ajudar lá. É engraçado. De repente... Eu sinto que... Eu não conheço a mim. Eu acho que eu gostaria de saber. O que você sabe sobre mim? Que eu não... Você... Você nunca era suposto existir, Roxas. O que? Como você até poderia dizer uma coisa assim? Mesmo se fosse verdade. Eu estou desculpa. Eu acho que algumas coisas... Realmente são melhores para deixar não dito. Bom, basicamente a gente aprendeu um pouco mais sobre... Roxas. Roxas! Huh? Você viu ela? É... Eu já explico para vocês porque é uma longa história. Eu já explico para vocês porque é uma longa história. A mulher na janela... A mulher na janela... Era... Uma cortina batendo no vidro. A mulher na janela? Ele provavelmente está na estaciona. Parker. Parker. Você sabe... Nós apenas temos dois dias juntos. Huh? Um dia na janela. Lembra? Oh... Certo. Só temos mais dois dias juntos. Ok. Bom. Deixa eu... Deixa eu pausar um pouquinho para tentar explicar para vocês. Basicamente o que a Namina disse para o Roxas é o seguinte. Ele não deveria existir. Não era para ele estar existindo. E ele tem metade do que faz o Sora ser o Sora. Com essas informações já dá para pegar uma coisa em outra. Mas vocês vão entender depois exatamente o que é. Mas... Basicamente tudo isso que está acontecendo com o Roxas não é coincidência. Os sonhos dele não são coincidência. E ela explica o que aconteceu mais ou menos no Routine of Memories. Que o Sora está voltando a si aos poucos. Basicamente. Por isso que o Roxas tem esses sonhos. Porque são as memórias do Sora voltando para ele. Entenderam? Por isso que tem aqueles vários flashes do Kingdom Hearts 1. Vocês lembram que... A Namina ferrou com toda a cabeça do Sora. E basicamente está colocando tudo no lugar. Então... É isso que está acontecendo. Que isolado você, né? Amanhã nós procuramos a cidade. O próximo dia é a festa. O último dia do verão. O Roxas está pensativo. O Roxas está pensativo. Por que você mostrou o trem para ele? Porque ele sentiu falta da viagem para a praia. Isso é bondoso de você. E você? Os buracos da sua memória estão começando a preencher. Sim, as coisas estão melhorando. A mesma coisa está acontecendo com as pessoas em volta do Sora. Muito bem. Para eles. Ele seria como um bom amigo que saiu por um ano. Eu acho que a Kyrie não lembra dele, praticamente. O que é isso que você quer? Revenção. Revenção. Agora, para os toques finais. Primeiro, precisamos nos livrar de Namina. A sua tarefa foi com Sora. Mas é o tempo que ela desapareceu. Ela fez um trabalho esplêntico com Sora. Mas é melhor ela desaparecer. Olha que pau no cu. Cuidado disso, Ansem. É, basicamente eles querem apagar nós. Restauração em 97%. Está chegando ao fim, galera. Está chegando aquele momento. O último mundo do game. Poderíamos ser restaurado se derrotarmos Ansem, certo? Mas se derrotarmos ele, e todos esses mundos se tornarem restaurados e desconectados, o que vai acontecer com esse lugar? E com nós? Todos os mundos começam na escuridão, e todos acabam. O coração não é diferente. Você vê, a escuridão é a verdadeira essência do coração. Isso não é verdade. O coração pode ser fraco. E às vezes, ele pode até dar. Mas eu aprendi... Que deep down, há uma luz que nunca vai sair. O Reino dos Reis! Fica-me com o poder da escuridão! Você está errado. Eu sei agora. Sem dúvida. O Reino dos Reis é luz! O Reino dos Reis é luz! Agora, Sora! Vamos clicar essa porta por bom! Cuide dela. Basicamente, é o final do primeiro game. Estamos revivendo esses acontecimentos finais para que o Sora tenha todas as suas memórias restauradas por completo. Aquele final... Aquele final... O que você disse antes... Eu sempre estou com você também. Eu vou voltar para você! Eu prometo! Eu sei que você vai! Agora, o que você vai fazer? Temos que encontrar o Riku e o Reino do Mickey. Mas, ah... Onde vamos começar a procurar aquela porta para a luz? Aqui está! Claro! Isso é o reino do reino do reino! Ei! Você viu o Reino do Mickey? Vamos lá! Basicamente, como foi dito para a gente no último game, a gente não iria se lembrar de nada que aconteceu em Castle Oblivion. Isso aí já é do Reino dos Memories que está acontecendo nesse momento. A gente só lembra disso. Mas... As memórias dentro desse castelo... Fih... Esquece! Literalmente esquece, né? Porque senão... Olha lá! Foi removido e com isso... Está tudo completo. Eu fui vê-lo. Ele parece muito com você. Quem é você? Você ouviu a voz de quem era? Você ouviu a voz de quem era? Duas fodidas Keyblades, mano! O bagulho vai ficar louco a partir de agora, mano! Ah, isso que vocês estão vendo agora... Pode ser visto numa cutscene secreta no primeiro game, galera. Tem uma cutscene secreta que você vê exatamente isso que está se passando aí, ó. Só que a diferença é que lá é numa qualidade absurdamente melhor, tá ligado? Mas você vê essa treta aí que está rolando. É muito louca. Por quê? Por quê? Por que você tem a Keyblade? Cala a boca! Vocês viram quem era? Pois é... Pois é, rapaz... Olha que da hora essa cena, velho. Fazendo uma ligação entre os dois. Que louco, mano. Nossa. O sexto dia. Teve um toque sutil nessa cena. Depois que vocês voltam, se vocês estão vendo isso no YouTube, voltem o vídeo e reparem na hora que a pomba passa. Se você prestar atenção no Roxas, ele vai se transformar no Sora enquanto as pombas estão passando na frente dele. Eu não sabia disso. Eu vi num vídeo. Aí eu parei pra reparar e falei... Caraca, mano. Que sutil, velho. Reparem aí. Voltem um pouco e reparem pra vocês verem. Se vocês estão vendo no YouTube, claro. Olha lá. Agora deu ruim de vez, mano. Agora o ruim veio com tudo, mano. Valeu, Manunu. Vem, obrigado, cara. Olha lá. Olha lá. O Roxas não tá mais na foto. E não tem mais música. O que significa que o jogo acaba de ficar .ez. É, galera. O bicho pegou. O bicho pegou. Calma que vai dar merda ainda. E aí, Axel. Olha o que aconteceu. Me deram ordens pra destruir você. Se você recusasse a voltar comigo. Nós somos melhores amigos, né? Claro. Mas eu não estou me tornando uma noite para... Espera um minuto. Você se lembra agora? Sim. Ótimo. Mas, você sabe, tem que ter certeza e tudo. Então... Qual é o nome do nosso chefe? Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Então tá, né? Derrote os inimigos estranhos. Vocês viram o que o Roxas falou, né? Ele falou que eles são melhores amigos. Só que da onde? Como isso? Por quê? Tá ligado? Tá, né? Filha da Mãe. O bom é que agora dá pra ver quando que eu dou o Finisher aqui, ó. Pronto, garoto. Ó, tem mais. Tem mais inimigos. Inimigos novos. Inimigos chatos. Odeio esses inimigos que entram no chão, velho. Bicho chato do demônio. Boa, rapaz. Boa, rapaz. Sei que as coisas ainda estão muito nebulosas. Quem são esses inimigos? Que história é essa deles serem amigos e tal? Mas... Tudo vai se auto-explicar dentro de alguns instantes. Você viu que o Exo perguntou, né? Qual é o nome do nosso chefe? Como assim o nosso chefe? Roxas. Para a mansão. A hora chegou. Painter! Pants! Pants! Olet! Não sei por que eu tô traduzindo isso. Bom. Ele travou. Dá pra gente admirar seu corpinho, inclusive. Vamos admirá-lo. Puxo bonito. Enfim. Vamos no modo off-dutch aqui. Ó lá. Acordou. Já acordou. O Roxas que eu conhecia já se foi. Tudo bem. Veja como é que é. Uma merda esse, né? Ah, não. Ele falou pra mansão, não pra estação. Cacete. E agora aparecem inimigos em toda cidade. Eu não vou ficar focando em matar, não. Porque são muitos inimigos e... Se for focar em matar, não vai mudar nada. Basicamente. Vocês vão entender o porquê. Vai, analógico do caralho. Olha lá, mano. O analógico fica fazendo isso. Que bosta. Vamos aqui pelos prédios. Porque eu sou hardcore, velho. Ó. Não morro. Tá lá, velho. Tá. Tem um motivo do porquê ele ter travado também, tá, gente? O Exo. Tudo tem uma explicação. Fiquem tranquilos. Ainda não tô vendo nada, mas tô tentando. Beleza. Chegamos. Chegamos na mansão. Pula um muro, velho. Olha o tamanho dessas grades. Passa no meio. Sei lá. Qualquer merda, velho. Ah, ó. Tem uma fechadura gigante. Veremos agora o poder de uma Keyblade, velho. Depois da gente derrotar ou fugir desses babacas. Não lembro. Ah, lá, ó. O Sora abriu o portão com a Keyblade. Tecnicamente. Agora sim. Agora sim. Entendi que o bicho deu um mortal de quest aí. Vocês lembram dessa Keyblade? Vocês lembram? É. Altos mistérios misteriosos. Bom, vamos então fazer o nosso trajeto aqui. Eu acho que primeiro a gente tem que vir nessa sala. É aqui mesmo. Aqui mesmo. Lembra dessa sala que a gente conversou com a Nami, né? Isso tudo é desenho dela. Tudo isso é desenho dela. Ó, rola o Bastion lá. Vocês viram? Valeu, Luiz. Obrigado pela Coca, mano. Dor de cabeça, velho. Toma um remedinho. O Roxas, ele tá tendo alguns relapses de memória. Porque ele não lembrava disso. Olha isso. Olha que mindfuck. Você já pensou? Por que a Keyblade me escolheu? Eu preciso saber. Você não pode virar as costas pra organização. Sim! Éramos membros da organização. Pois é. Estávamos fazendo parte. Organização 13. Isso é um grupo ruim. Mal ou ruim, não sei. Isso é um grupo de pessoas incompletas que querem ser completas. Eles estão desesperadamente procurando por algo. Kingdom Hearts. Engraçado? Só é... Eu acho... Eu corri da pergunta que eu realmente quero saber. O que vai acontecer comigo agora? Só me diga isso. Nada mais importa agora. Você é... Namina? E... Ctrl Shift Dell. Não tem conhecimento que irá mudar seu destino. Mesmo que não, eu quero saber. Tenho direito de saber. Um nobody não tem o direito de saber. Um nobody. Somos um nobody, gente. Nem tem o direito de ser. Mas o que é um nobody? O que é um nobody? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Diz. Acabou nosso tempo. Muitos nobodies. Nobodies como nós somos somente meia pessoa. Você não vai desaparecer. Você se tornará inteiro. Desaparecer? Você é surdo? Sem mais... Você vai... Espera. Roxas. Nós vamos nos conhecer novamente. E então podemos falar sobre tudo. Eu não sei se é você. E você não sei se é eu. Mas nós vamos nos encontrar novamente. Algum dia em breve. Deixe-a ir. Ela falou isso, professora. E se foi. É, né? Desenhos da Nami, né? Parecem ter um significado profundo. E o mapa da mansão. Bom. Descobrimos que somos nobodies. E que nobodies são somente metade de uma pessoa. Pois é. O Roxas não é uma pessoa por completo. Ele é metade de uma pessoa. E ele trabalhava pra organização 13. Que é uma organização que contém 13 nobodies. O Axion é um nobore. Marluxa também era um nobore. Lá no Reaching of Memories. Toda essa galera são nobodies. Aí o que exatamente é nobodies você já sabe mais ou menos, né? Metade de uma pessoa. Da onde vieram? O que comem? Como são? Onde vivem? Isso aí é perguntas pra outra hora. Acho que só uma poção vai cair bem agora. Todos esses baús que a gente tá pegando com Roxas não importam. Porque nada disso vai entrar no diário. Falta a outra metade da laranja do Roxas. Exatamente. Exatamente. Será que é 13 mesmo? Pois é. Não vamos revelar os mistérios, né? Vamos ver. Aí a gente desenha esse desenho da Namina na mesa. E olha só o que acontece. Bizarrices.ezer, velho. Sai daí, ô filhote de Cruzcrata. Você vai sumir, velho. Quase, hein? Gosto de tomar um capote ferrado, velho. Mano, tem uma escada aqui, velho. Livraria da mansão. A biblioteca. A estátua está olhando para o chão. É uma dica aqui que você tinha que mexer nisso, enfim. Escada pra quê, velho? Eu sou o Roxas, caralho. Vamos partir pra próxima sala. Está acabando, gente. Está acabando. Está acabando. Está acabando. Olha só. O computador QG estava mexendo naquelas cutscenes. Mais um Mindfuck. Vocês vão entender agora o que está pegando. Vocês lembram desses que estão sem o capuz, né? Tudo morto. Tudo morto. Morto. Não, morto. E nós. Como membros da organização maldita. Correndo de nobores. Por quê? Por que você tem a Keyblade? Não, morto. Não, morto. Tomou um cacete pra ficar esperto. Eu não preciso nem falar quem é esse cara, né, gente? Não preciso nem falar, né? É o Rico, caralho. É o Rico, mano. Se nós pudermos manter essa cidade de simulação até a Namine juntar as memórias do Sora, o que vai acontecer com Roxas? Ele guarda metade do poder do Sora nele. No final, ele terá que devolver. Até então, ele precisará de outra personalidade para evitar os seus perseguidores. Pobre coisa. É o destino de um nobody. É o destino de um nobody. Ou seja, tudo isso era uma mentira. Tudo isso que a gente passou, os amigos, a cidade, as pessoas, tudo, tudo era uma simulação. E aquelas coisas bizarras que aconteciam, era tudo bug nessa simulação. Que tava sendo feita aí pra manter a gente lá dentro. E aí o Roxas fica super feliz da vida, né? Cara, eu sinto muita dó desse guri, velho. A história dele é muito fodida, cara. A história dele é muito fodida. Tipo, os três amigos lá que eles tinham pra... Mano, tudo simulação, velho. Nada, nada real. Nada. Era tudo simulação, velho. Tudo, 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 mano. Tudo que a gente passou agora era uma simulação e a verdade está à tona agora. Isso provavelmente não vai funcionar de novo. Eu também acho que não, né? Aqui a gente vai pra livraria. E aqui a gente vai pra um lugar determinado. Vamos matar esses inimigos estranhos que são nobores. Agora a gente pode chamar eles do que eles realmente são. Eles são nobores, galera. Eles não são, tipo, Heartless modificados geneticamente. Eles só são nobores. Assim como a gente. Que são metade de uma pessoa. Aí a origem dos nobores e tudo mais. Vocês vão descobrir depois como que eles surgem. E aí vocês vão fazer a conexão. Agora vocês entenderam por que a gente está jogando Kingdom Hearts 2 antes de assistir o filme do 358 barra dois dias. Porque senão não ia ter graça. A gente já ia saber de todos os mistérios, velho. O legal é a gente jogar esse aqui primeiro e ver. Caralho, mano. Que bizarrice, velho. Que coisa doida e tal. É bem mais legal, cara, a experiência. Aí depois você vê exatamente o que aconteceu. Pá, como aconteceu. Aí não tem problema. Os nobores também conhecesse como Slendermers prateados. Dâmito Cusitas. Valeu, Ale. Boa noite, querida. Obrigado, mano. É nóis. Agora a gente lembrou do Axel, mas ele já está puto, velho. Já deu tempo. Já deu tempo, cara. Olha isso. Olha essa cena, rapaz. Se liga. Segura. Segura o bicho. Segura o bicho, velho. Só vem. Só vem. Só vem. Só vem, bonitão. Cara, presta atenção porque agora o bagulho vai ficar louco, mano. Ó. Pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo. Olha isso, velho. Olha os combos, mano. Olha os combos do bicho, velho. Olha os combos do bicho. Com duas Keyblades, mano. Ih, caralho. Aí, ó. Triângulo, 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 triângulo. Pegou. Pegou. Pegou mais uma. Foi, maluco. Agora o chão não tá mais pegando fogo, a gente pode combar à vontade. Cara, olha que da hora esses combos, velho. Vai se fuder. Opa. Não me pegou. Ah, peguei sim. Combei, combei, combei. Nossa, arregaçou, maluco. Tipo... Top 10 anime battles. Tipo isso, velho. Tipo isso, mano. Agora o Rockstar já lembra de tudo. Tudo que aconteceu, ele tá se lembrando agora. Basicamente. Ninguém sentiria a minha falta. Ninguém sentiria a minha falta. Isso não é verdade. Eu sentiria. Isso é muito triste, velho. Isso é muito triste, cara. Axel. Vamos nos encontrar de novo na próxima vida. Otário. Só porque você tem outra vida. Não, gente. O Axel, ele não morreu. Ele só se teletransportou, basicamente. E vamos prosseguir aqui, ó. Esse portal aqui, parece que ele leva a algum lugar. Mas o poder das trevas não me permite entrar. Bom. Vamos prosseguir, então. Olha isso. Donald e Pateta estão dormindo, cara. Estão recuperando as memórias deles também, claro, né? Por isso que eles estão aí. Vamos pegar esse baú. Olha que bonitinho, velho. Pacificamente aí, só de boa. Meu, eles devem estar roncando com sua porra. Deve estar peidando demais também. Bom. Esses são os casulos que a Namine usou pra colocar a gente pra dormir no Routine of Memories. Pra gente recuperar nossas memórias. E... Vambora. Vambora. Vambora... Vambora. Os as tuas as cavidades escolherem. Quem está falando de mim? Eu ou do Sora? Da metade do Sora, claro. Você reside nas trevas. Preciso de alguém que pode destruir a organização 13 Quem é você? Eu sou um servente do mundo Ripa caraca Você deve se considerar uma ferramenta Isso foi uma piada porque eu não estou rindo Sinto muito Isso é só uma projeção de data É galera Basicamente, acho que vocês entenderam né? Nós somos metade do Sora Em resumo é isso Vem até aqui Eu odeio você muito Você deveria compartilhar um pouco dessa ferramenta com o Sora Ele é muito bom para o seu próprio bom Não, meu coração pertence a mim Olha lá quem apareceu Parece que minhas férias acabaram Ai meu Deus do céu Agora começou o jogo Agora começou o jogo Ai meu Deus do céu Essa parte, mano Fim do verão Proféu conquistado Meu Deus Cara Foda isso Foda A gente só acabou de ver uma abertura de duas horas e pouco Só isso Vocês viram o naipe do negócio E o Roxo está aí Sora Quem está aí? Olha lá Quem veio nos receber de braços abertos Saudade Que eu estava de você, guri Olha a mosca Olha a mosca Já chega chegando Olha como ele está mais velho Quero que da hora Aquela despreguiçada boa Manda de gente feliz Você é um puta de um cochilo Nós estávamos dormindo? Eu acho que nós devemos ter sido Ou eu não pensei que nós estaríamos tão rosa Quando você acha que nós iríamos dormindo? Vamos ver Nós derrotamos o Ansem Sim Restoramos a paz para o mundo Trouxe a Kairi Oh, sim E então nós vamos procurar o Riku Eu acho que... Basicamente eles se lembram agora de toda a aventura do Kingdom Hearts 1 Mas do Routine of Memories eles não se lembram Eles não lembram como eles vieram para aí Lá ele vai olhar no diário Só tem uma frase Agradeço a Namina Vocês lembram disso, né? Eu acho que quem é a Namina Eles não sabem mais quem é a Namina Não se lembram de nada dela Do último jogo Que diário é isso? O que você diz? Nós descobrimos onde estamos Tá lá, ó Recebemos agora nosso querido grupinho Outra diferença, galera Agora a gente pode ficar trocando nossa equipe em qualquer ponto do jogo Nem precisa pausar para isso O que é muito bom Mas tá lá, ó Pateta e Donald Donald e Pateta Pateta e Donald Donald e Pateta Tá bom? Habilidades, vamos ver aqui, ó Habilidades do Donald e do Pateta Beleza Maravilha Itens Temos os itens que tínhamos com o Roxas Inclusive, acho que equipamento também É, o equipamento também vem com a gente, ó Tá vendo? Aqui agora a gente tem o Journal Que é o diário, né? Para a gente poder acompanhar tudo Cara, aqui você pode pegar tudo de qualquer mundo Isso aqui vai encher Vai encher a tela, tá ligado? Você pode vir aqui, ó Character Files Você pode ler aqui os personagens de cada um, tá ligado? Mesmo esquema Basicamente aqui você acompanha tudo Se você tiver perdido Olha aqui o diário Lista de mapas Tesouros Que eu falei para vocês Tinha uma lista também Nobodies There's nothing yet Heartless São as listas de inimigos Character Links Que mostra os links aqui dos personagens Ó, Kyrie Olha como ela tá bonitinha Ensign Aqui, ó Tá vendo? Tá todo mundo aqui Twilight Town, ó Ele mostra os personagens Mostra a história Mostra um pouco de tudo Tá ligado? O Sora com essa roupinha, vê Enfim Bom Até um álbum de fotos, mano Tem um álbumzinho de fotos aqui Enfim Prosseguindo com o jogo O Sora cresceu pra caramba, Luiz Ele tá grandinho agora, mano Ok Vocês podem ver o status de party members Do main menu Todas as habilidades e dinheiro do Rock Vocês passaram pro Sora Ah... E o... Ah, e se você tiver com dúvida O jornal O diário, no caso Ele te mostra o que fazer depois E tá lá, galera Agora somos o Sora E podemos começar A nossa aventura de vez Agora sim Começou o jogo Agora começou, velho Bom, aqui, ó É... Itens Basicamente tem mais menus Mas não tem nenhum disponível Porque a gente tá numa área segura aqui Ai, ai Maravilha Bom Hora de começarmos A nossa aventura de vez agora